O presidente Jair Bolsonaro já retornou ao Brasil depois de participar da abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova Iorque, nos Estados Unidos. No discurso, o presidente destacou as ações do governo federal no combate à pandemia e ao desmatamento e também falou sobre a recuperação da economia. A resposta do Brasil à pandemia, crescimento econômico e ações de preservação do meio ambiente foram temas centrais do discurso do presidente Jair Bolsonaro na abertura da Assembleia Geral nesta terça-feira. Durante pouco mais de 12 minutos, Bolsonaro falou no plenário da sede na ONU em Nova Iorque e destacou o avanço da vacinação no país. O governo federal distribuiu mais de 260 milhões de doses de vacinas e mais de 140 milhões de brasileiros já receberam, pelo menos, a primeira dose. Em seguida, o presidente brasileiro voltou seu discurso ao investimento internacional. Segundo Bolsonaro, o Brasil tem o maior programa de parceria de investimentos com a iniciativa privada de sua história, que até agora contratou 100 bilhões de dólares de novos investimentos e arrecadou 23 bilhões em outorgas. Bolsonaro afirmou que a estimativa para o crescimento da economia brasileira em 2021 é de 5%. Leiluamos para a iniciativa privada 34 aeroportos e 29 terminais portuários. Nos próximos dias, realizaremos o leilão para a implementação da tecnologia 5G no Brasil. Essa é a terceira participação do presidente Jair Bolsonaro no evento anual da ONU. A fala inicial do Brasil cumpre uma tradição de 1947. A Assembleia Geral das Nações Unidas é um dos seis principais órgãos da Organização das Nações Unidas e o único em que todos os países membros têm representação igualitária. Importante tema nas agendas de líderes mundiais, as questões ambientais também fizeram parte do discurso do presidente Jair Bolsonaro. Dentre as ações destacadas, o presidente disse aos presentes que o governo brasileiro antecipou de 2060 para 2050 o objetivo de alcançar a neutralidade climática. Os recursos humanos e financeiros destinados ao fortalecimento dos órgãos ambientais foram dobrados, com vistas a zerar o desmatamento ilegal. Os resultados desta importante ação já começaram a aparecer. Na Amazônia tivemos uma redução de 32% do desmatamento no mês de agosto, quando comparado a agosto do ano anterior.